Música E de volta no terceiro bloco aqui do Conexão Musical, trazendo muita música, cultura. Gente, como é bom falar de música, como é bom falar de Deus, né? Adoro esse meu trabalho. E eu quero, antes de continuar esse papo bacana que a gente estava no segundo bloco com o velho e com o Remposer, falar para você, telespectador, olha só. Você que tem uma bandinha de garagem, alguma coisa em casa que você quer de repente mostrar para a gente, mostrar para a TV, você pega uma mídia sua, ou deixa lá na Band de San José, na Mário Galvão, lá no centro da cidade, na Vila Maria, ou aqui no shopping de Taubaté, na portaria da Band, deixa aos cuidados o programa Conexão Musical Leandro Salgado. A gente vai pegar essa mídia, vamos ter um quadro no programa que a gente vai passar, vamos falar da sua banda. Essa mídia vem vir com um releasezinho, você vai mandar o seu release, contando um pouquinho a história da banda. A gente vai falar de você, vai mostrar o CD na TV, ou um link no YouTube, a gente vai pegar esse material, vai mostrar na TV e você pode ser chamado para ser entrevistado e além de participar dos quadros. E também temos uma super promoção que a Atriz e Instrumentos Musicais, nosso parceiraço, deu para a gente, que eu vou chamar agora o Rodrigo Plock, nosso assistente de câmera, de produção, de televisão, de fotografia, enfim, de tudo. Trazer aqui o instrumento para mostrar para a gente que o Claudião, lá da triade, juntamente com o Márcio, nos cedeu para sortear para você. Então o que acontece, você vai mandar um e-mail e vai falar assim, eu quero a guitarra da triade, certo? E nós vamos sortear essa guitarra para você e vocês vão receber aqui no programa a guitarra. São duas guitarras lindas dessa, uma guitarra de verdade, só que ela é do Guitar Hero. Então você que não sabe tocar, por exemplo, como o velho, você pode ter uma guitarra dessa que você vai brincar com o seu videogame. Eu gosto de concorrer também. Certo? E vem cabo, vem, é tudo sem fio, vem pilha já prontinha para você usar, que é um presente da Atriz e Instrumentos Musicais para a gente aqui, ok, pessoal? Então gente, vamos rodar e continuar batendo pá. Obrigado, Plockão. Já que você falou isso, eu vou concorrer também. Pode concorrer, pode concorrer, mas manda muito e-mail, viu? Contato ao grande salgado, ponto com ponto BR. Voltamos a falar de igreja. Então, o que você estava falando no segundo bloco, sobre esse negócio do advogado, continuar advogado, médico, continuar médico e tal, por que o músico não pode continuar música? O que você pensa? Olha, eu vou falar em relação à igreja que eu frequento. O pastor da minha igreja falou, Fábio, não tem problema. Cabeça aberta mesmo, falou, você pode continuar tocando na... Na noite, vim trabalhar, fazer os trabalhos da igreja, continuar tocando na igreja, sem problema nenhum. Então eu não tive essa discriminação, entendeu? Eu era líder de louvor da igreja e tal. E ele falou, a hora que você quiser, você pode voltar. É mesmo. Então, as portas estão abertas, só que no momento não. Mas continuo indo na igreja, continuo minha fé em Deus, sem problema nenhum. Trabalho na noite, como músico, está sendo o meu ganha-pão. Claro. Estou pagando minhas contas com isso. Igual você falou, eu larguei o trabalho industriário. Estou trabalhando na noite. Graças a Deus está dando certo. As portas estão se abrindo. Então, não vejo problema nenhum. E eu sei que tem a discriminação. Sei que existe isso. Mas comigo não... E o Renato também? O Renato? Não. Na verdade, eu sou... Eu acredito em Deus. Eu tenho a minha crença. Eu acredito no poder superior. Mas eu não sigo uma religião específica. A base minha é católica, a família, tudo. Correto. Mas eu não sigo isso. Claro. Mas independente disso, eu acho que o que ele falou, aliás, o que vocês falaram, eu... Agora você vai ser mandado embora. Ele não quer mais você na banda. Está fora, mano. Certo, agora você pode ir embora. O cara falou que era. Quando ele entrou, ele falou... Ele falou que era, né, bicho? Não, não, você estava bíblos. Estou brincando. Não, mas até... Até o negócio legal, até o negócio legal, é que, meu... Essa coisa de religião aí, eu também não concordo, entendeu? Esse negócio de católico... Evangélico... A minha fé é em Jesus Cristo e em Deus. Eu acho que no... Eu sempre falo, religião, às vezes, vira guerra. E eu estou aqui defendendo a minha, ele está defendendo a dele. Não existe discussão de religião, não existe discussão de política. Na verdade é o seguinte, é difícil entender um cara que bota uma bomba no corpo, chega no meio da galera, se explode e pau, por amor a Deus. Ou o cara que, de repente, chega para você e fala, se você estiver tocando na noite, você vai queimar no inferno. Se você estiver trabalhando com isso, você vai queimar no inferno. Ninguém tem direito de fazer isso com ninguém. Quem somos nós para julgar alguém? E Jesus é tão... Cara, Jesus é louco esse negócio, porque ele fala assim, meu, você não julga, você não ser julgado, entendeu? Então tem muita gente que gosta de julgar e tal. Então fica aqui um tapinha, um bate-sopra. As pessoas gostam de falar, e alguns também que curtem, que realmente acham que não tem nada a ver, porque eu acho também que não tem nada a ver. Toco na noite, trabalho, já toquei para muita gente bêbada, para muita gente com a vida arruinada ali, pude falar uma palavra de Deus, a pessoa de repente se tocar aquilo que eu falei, e hoje de repente até na igreja. Então eu acho que a verdadeira religião é Jesus Cristo, e ele só veio trazer o bem a não ver a quem. É, eu penso assim, Leandro, faça o bem, faça o bem, humildade, não discrimine ninguém, não pense que a pessoa é inferior a você, porque nada, faça o bem para todo mundo. É isso aí. E voltando lá, que nós falamos que nós ia voltar o papo lá do véio, até que você falou que é duplo, da véio, hoje é The Véios Band, né? Começou como o véio e tal, o véio ali no violão, no pedalzinho, no chacoalhinho, na gaita. Hoje, graças a Deus, já estamos com o Ram Poser ali no carrom. Hoje em dia é ele que faz. E um cara tocando carrom com o nome desse, velho. Ram Poser. Você não fica milionário, cara, esquece. E tem o André Sato, manda um abraço para o André Sato, e o Fred Miller, que hoje estão com a gente. Ô, Fred Miller, machista. Isso, machista. Então hoje já é... Não chama ele de chapinha não, velho, que ele pega mal. Nem vamos falar que ele faz chapinha aqui, porque senão ele dá até 30. Para, para, para. Então é isso aí. O Marcos Ribeiro também, que agora está só no trabalho da igreja. Um abraço para todos os meus amigos aí, que trabalham com a gente na noite, que não é fácil, a gente se encontra sempre pouco e todo mundo trabalhando. Mas eu quero, gente, a gente tem que encerrar. Vamos ter que cantar uma aí agora. E eu quero deixar agradecimento especial para cada um de vocês, nossos três espectadores, nos fazendo aí vice-liderança em audiência. O programa daqui a pouco vai estar indo para as 10h30. Fiquem de olho, não sei se pode ser até hoje, já está 10h30, que eu não estou nem sabendo. Mas é muita coisa bacana para rolar. E semana que vem temos aqui Leandro Zambian, que é o sobrinho do Kiko Zambian, com muita coisa bacana para falar para vocês. E eu deixo com vocês aí, grande Fábio Velho, meu amigo Renato Remposer, que vai tocar mais um para vocês. Obrigado, gente. Posso deixar só o número aí? Demorou. Já está no GC, telefone, e-mail, site, tudo que o Velho tem. Já está aí ou eu posso falar? Meninas, liguem só para contratá-lo, porque a mulher dele está sentada ali, luta Karatê, Jiu-Jitsu, Kung Fu, Mai Tai. Certo? Então muito cuidado. Fala ou não, então já vai aparecer. Já está tudo no GC, pode tocar, só cantar. Beleza, gente? Leandro, valeu. É. Valeu, meu irmão. Vamos dar uma obdina, então. Once upon a time, a tree so fine, This is a bunch of time in your prime. Can you? Nobody have a time to have to live on the streets. Now you're gonna have to get. Kiss me, hey. Say you'll never compromise with Mr. Scrams, but now you'll realize. He's not selling an alibis. Put the act to the black sun of these dice. Put the act to the one you'll make a geo. How does it feel? How does it feel? To be with our own, like a complete unknown, like a rolling star. Just like a rolling star. And you're gonna need a geo. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh.